Enfim, eu acho que já tá mais do que claro que toda essa treta do Haluca já tá morrendo há um tempo, e assim cara, é bom que morra, é bom que o pessoal vá pra outras coisas a não ser essa treta, teve seu entretenimento, teve seu valor de entretenimento ao longo do tempo que ocorreu, mas eu acho que já tá na hora do pessoal mover. Eu sei que é meio hipócrita falar isso, sendo que eu tô aqui gravando um vídeo sobre mais um acontecimento dessa treta, mas não se preocupem, eu já tô ciente que tá acabando e eu vou ter que mover pra outras coisas, entendeu? Mas é que aconteceu uma coisa que eu achei engraçada, entendeu? E eu vou comentar aqui com vocês, porque assim como eu falei, é deveras engraçado e é deveras meio, sei lá, meio estranho ver como o pessoal ainda quer tirar leite de pedra dessa treta, sabe? Como o pessoal não cansa de tirar leite da vaca magra, entendeu? Então, basicamente a Rebeca, ela não quer deixar essa treta morrer de forma alguma, ela acha que de alguma forma ela e o Molinari vão conseguir sair por cima, eu acho, eu sinceramente não sei o que que passa na cabeça da Rebeca nem na do Molinari, porque é o seguinte, mano, tudo já foi jogado no ventilador, as verdades estão ali, tá ligado? Só não vê quem não quer, só que de alguma forma ela acha que vai ter uma jogada de gênio, uma jogada de mestre pra tentar sair por cima aqui, não vai acontecer, mano, não vai acontecer, mas ela tá jogando tudo que tem no ventilador, ela tá tipo fazendo aquela aposta que você bota todo o seu dinheiro em um time só, tá ligado? Esperando que vai ganhar. O que acontece é que a tacada de mestre dela é que ela tentou ferrar o tio Jin, mano, ela tentou jogar o tio Jin na lama, e o que que ela fez, mano? Ela tirou um print de uma conversa que eu acho que o tio Gin tava tendo com o GAL, onde o tio Jin manda um suposto nude do Haluca pro GAL, falando que o Haluca tava vendendo pack, sei lá o que. Enfim, eu não posso mostrar a imagem inteira aqui, porque, né, é foda, mano, é deepfake, eu acho que até é crime mostrar uma imagem inteira assim, igual ela fez, só jogou no Twitter. Mas enfim, basicamente a conversa diz assim, o tio Jin fala, Haluca tá vendendo pack, acabaram de mandar isso aí. Caralho, a gente tinha visto isso, mas pensamos que era fake. É ele mesmo, e daí em cima tem um monte de fotos do Haluca, só que já é comprovado que não é, entendeu? Não é o Haluca, é só tipo um cara que editou toda essa farsa aí, e o tio Jin só comentou por cima porque foi enganado. Daí a Rebeca fez um post com esses prints e falou, na moral, eu teria nojo disso aqui, ri 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 ri. O que é meio esquisito, porque ela mesma divulgou, ninguém ia ficar sabendo disso se não fosse ela, tá ligado? Mas por algum motivo ela decidiu que ia divulgar todo o esquema aí. O tio Jin respondeu, toda essa postagem da Rebeca, basicamente ele falou isso aqui. Na época me mandaram essa print de um grupo de Telegram, achei que fosse real, mas era deepfake. O que tem demais nisso aí, Rebeca? Tá desesperada? Continua divulgando conversa privada, mentindo pros outros, forjando conversa fake, criando intriga, logo logo vai ser cobrado. E mais isso aí, ele postou, contexto completo aí, era só uma conversa que tava tendo congelo sobre a teoria na época do Haluca estar vendendo packs. No final era só deepfake, continua aí, Bebeca, esquisita, tira coisa de contexto e mente mais que tá pouco ainda. Enfim, basicamente é isso, sabe? Toda essa treta, a Rebeca tentando tirar leite de pedra, achando que de alguma forma vai conseguir vencer essa treta. E sinceramente, tá ligado? Porra, tá chato, mano, tá chato pra cacete. Deixa isso aí morrer, já ocupou demais o tempo da galera e, sabe, vamos partir pra novos horizontes. É que nem o professor Dark tava falando no vídeo dele, eu não sei o que que ela ganha fazendo esse tipo de coisa. Eu, sinceramente, desde o começo, não sei o que que a Rebeca ganhou se envolvendo nessa treta do Haluca. Tudo que ela ganhou foi ódio, porque ela não tem rede social pra bombar, ela não tem canal no YouTube pra tirar visualização, ela não tem porra nenhuma, cara. E eu não sei, cara, pra mim não valeria a pena se envolver tão intrinsecamente nessa treta se você não vai ganhar nada, sei lá. No fim, ela foi odiada pela internet, ela foi odiada pelo Haluca, que ela tentou ajudar. Foi odiada pelo Yane, foi odiada por todos os envolvidos, então eu não sei pra que levar tanto ódio pra casa se você não vai ganhar nada em cima, entendeu? Ela pode vir com o papinho de que tava fazendo isso pela justiça ou porque achava que era certo. Mas, sinceramente, a esse ponto eu não acredito muito nisso não, sabe? Porque, porra, essa mina aí, essa mina é doida, cara, essa mina é completamente surtada da cabeça. E isso que virou psicóloga, né? Legal, legal. Então é, mano, eu acho que pra resumir tudo não tem literalmente nada muito mais intrínseco pra falar. É só isso aí mesmo, a Rebeca tentando de alguma forma sair por cima, eu não sei se o Mulinari também... Aparentemente ela e o Mulinari voltaram, que quem sou eu pra me meter no relacionamento dos outros, né? Mas a mina vai lá, te acusa disso, tu e você volta com ela ainda. Legal. Depois eu que sou o gado, né? Depois eu que sou o gado. De qualquer forma, eu acho que era isso aí. Provavelmente a treta daqui por diante vai morrer. E, sabe, eu queria que essa treta tivesse tido mais envolvimento judicial, que alguém tivesse realmente sofrido as consequências, porque até agora eu só vi das pessoas falarem em abrir processo, em fazer isso ou aquilo, mas eu não vi ninguém sendo preso mesmo, entendeu? Tudo que eu vi foi acusações falsas, acusações falsas de assédio. E, sinceramente, tudo que essa treta me deixou de lição foi eu ficar com mais medo ainda de mulher e de me relacionar com mulher. Não sendo machista nem nada, mas, porra, é foda, né? É foda. Tipo, imagina você se relacionar com uma mina igual essa Rebeca aí, que um dia você tá de boa com ela, no outro dia ela pode acordar, ter um estalo e falar vou acusar esse cara de assédio, porque é legal. Então é foda, cara. É foda. A gente tá muito fodido nessa sociedade atual aí. Virei um tiozão. Enfim, eu acho que era isso. Pelo jeito vai chover aqui, então eu não quero ter meu PC queimado. Então é isso. Acho que é essa a lição no fim do dia. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver uma opinião, deixa aí nos comentários. Eu gostaria muito de ler. Compartilhe o vídeo aí. É isso. Muito obrigado se você me assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Eu fui, até mais e tchau.